Seja bem-vindo ao Conexão Ciência, o convidado de hoje é o representante da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a FAO, no Brasil, Alain Bojanic. Obrigada pela presença, Alain. Não, só que agradeço pela oportunidade de falar dos grandes temas da humanidade, esse grande tema que é a fome no mundo. Vamos conversar daqui a pouco sobre o papel do Brasil no combate à fome. Fique conosco, o Conexão Ciência está no ar. De acordo com a FAO, a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, existem 842 milhões de pessoas que ainda passam fome no mundo. Diminuir esse número pela metade até 2015 é o primeiro dos objetivos do desenvolvimento do milênio. Alain, qual é o panorama da situação da fome hoje no mundo? Temos de um lado ainda esse número que é um número cruel, é um número muito ruim, é um número que ninguém desejaria ver, porque é muito. Estamos falando de quase uma pessoa, de cada oito pessoas no mundo inteiro que passam fome, que estão em uma situação de insegurança alimentar. Mas, do outro lado, a boa notícia é que temos diminuído a quantidade de pessoas que passam fome no mundo. Há 10 anos, tínhamos mais de um bilhão de pessoas. Hoje, já pelo menos, temos tirado fora da linha do bilhão, já temos diminuído em 200 milhões de pessoas essa quantidade. Então, essa é uma boa notícia. A má notícia é que ainda temos um número muito alto, né? E essa redução, o senhor acha que se deve a o quê? Políticas, maior ciência sobre o problema. Temos grandes avanços na América Latina, grandes avanços na Ásia, principalmente na China, na Índia. A redução nesses países das pessoas em situação de insegurança alimentar é muito forte. Hoje, temos uma grande proporção de cidadãos e cidadãs que passaram a formar a classe mídia no mundo inteiro. Uma classe mídia que não existia da forma que é hoje, né? Então, as mudanças em termos de renda a nível mundial são muito fortes. O que tem acontecido nos últimos 10, 15 anos é um grande fenômeno. O grande problema persiste na África, onde os números ainda são muito duros em termos de redução. Ainda permanecemos com uma população de mais de 200 milhões de pessoas nessa situação, né? E o que tem procurado ser feito, principalmente ali na África, para resolver essa questão da fome? É, principalmente, tem a ver com políticas, né? O Brasil deu um grande exemplo ao mundo com o programa Fome Zero. O programa Fome Zero, principalmente... O principal, diria eu, fato desse programa foi botar o tema da fome como prioridade zero. Então, depois disso, você tem que alocar recursos, tem que ter políticas corretas, tem que ter orçamentos para isso. Não só tem que trabalhar a nível federal, mas também tem que trabalhar a nível municipal, a nível das localizações mesmas. Então, esse grande esforço tem a ver com entender que o problema da fome é um problema solucionável. É um problema que, se você permite uma melhor renda aos pequenos produtores, aos grupos vulneráveis, aos grupos indígenas, aos caboclos, aos ribeirinhos, você vai conseguir uma redução forte, não? Então, focalizar em programas sociais para esse tipo de grupos é o que tem o efeito que depois... Essa política tem se adoptado em muitos outros países. O programa Fome Zero do Brasil é um programa que a FAO pegou e mostrou para muitos outros países. Na América Central, temos já programas muito bem sucedidos na Nicarágua, na Honduras, na Guatemala, inspirados no programa Fome Zero. Mas, além de políticas públicas, como o Fome Zero, como o senhor mencionou, a questão da ciência e tecnologia também é fundamental. Como é que o senhor avalia a importância de se investir em ciência e tecnologia? Fundamental, porque os alimentos, de onde que vêm? Vêm da agricultura, principalmente. Também vem do mar, também vem das florestas, principalmente, mais do 90% do que consumimos vem da agricultura. E a agricultura precisa de aprimorar a produtividade. Só temos aumentos em produtividade, consciência e tecnologia. Então, os aumentos que temos visto para melhorar a produtividade da soja, e não só para melhorar a produtividade, mas também para incorporar novas áreas para a agricultura. O grande caso é o caso dos cerrados. Os cerrados eram uma terra que nem para gado servia. Agora, é um grande celeiro. Agora, por quê? Porque houve investimento em ciência e tecnologia para melhorar as condições dos solos, para melhorar as condições de produção. E agora, os cerrados viram uma grande área de produção. Mesmo na África, tem muita terra, muito parecido aos cerrados, que se se leva a tecnologia desenvolvida aqui, podemos incorporar grandes áreas para a agricultura. Então, o mundo do futuro vai precisar de muito mais alimentos. De onde que vão vir esses alimentos? Não é de um aumento nas áreas cultivadas. O aumento de produção que o mundo precisa tem que vir com aumentos em produtividade. E para isso, só tem que investir em ciência e tecnologia da boa. Dessa tecnologia prática, tecnologia aplicável, tecnologia que o produtor vai adotar, o pequeno produtor vai adotar, o grande produtor vai adotar. Então, dentro da equação das soluções para os problemas da fome no mundo, a variável tecnológica, a variável de mudanças tecnológicas, porque também não é só ter a tecnologia, a questão é que essa tecnologia seja adotada pelos produtores. É central, né? E como levar essa experiência, no caso do Brasil, esse tipo de investimento em ciência e tecnologia a países como países da África? A primeira coisa é mostrar o sucesso, mostrar que aqui as coisas deram certo porque se fizeram de uma certa forma, de uma certa maneira. Então, depois, tem que ter as ferramentas lá para implementar. E uma das ferramentas é a extensão rural, é a comunicação rural, tem a ver com as possibilidades também de assegurar mercado. O programa de compra de alimentos está muito vinculado ao sucesso do programa Fome Cero, porque os pequenos produtores tinham um mercado para vender seus produtos e ter uma renda. Então, você vai criando o que chamamos de círculos virtuosos, de produtividade, renda, mudança tecnológica, mas o mercado é central. Você tem que ter um mercado seguro. Então, as compras estatais são também muito importantes como uma ferramenta. Então, impulsar esse tipo de programas lá na África, na América Central, são importantes. Estamos agora, não é só o Brasil que já tem programas de compras estatais, mas estamos tendo programas na América Central, de compras estatais, na Bolívia, Equador. Tem programas muito fortes de assegurar mercado para o pequeno produtor. E não só assegurar mercado, pagar bem pelo produto do pequeno produtor. E esses países, eles estão abertos a esse tipo de ajuda, de apoio do Brasil, por exemplo? Muito, muito. Não todos, mas temos países como Angola, que estão pedindo. Eles estão pedindo, não o Brasil que está oferecendo, também o Brasil está ofertando e tem coisas para ofertar. Mas, no caso de Angola, tem um programa de inovação tecnológica, que foi pedido pelo governo, pelo ministro da Agricultura da Angola. E a falta está facilitando um pouco esse processo. Temos o caso de Moçambique, muitos dos países da comunidade de países de língua portuguesa. Hoje tivemos uma reunião com eles aqui. Mas a ideia é que essa demanda dos países vai se traduzindo em ações concretas, em programas de trabalho. No caso da Angola, que eu mencionava, é o governo da Angola que está financiando o programa. Não é o governo do Brasil, não é a FAO, não é o Banco Mundial. É o próprio governo. Então, isso dá muita sustentabilidade, porque a iniciativa está vindo deles. Tem outros países que têm muitas dificuldades, que não são como o caso da Angola, que é muito mais difícil, porque tem problemas de violência, tem problemas de insegurança, tem mesmo problemas orçamentários. É muito mais fácil combatir a fome se você tem dinheiro para ter programas bem financiados, que se você tem um Estado sem recursos, sem capacidade fiscal para investir. É o caso da Somalia, o caso dos países do Sub-Sahel, do Chá, da Mauritânia, desses países aí, que têm muitas dificuldades para financiar programas de compra de alimentos, ou para financiar programas de merenda escolar, que são centrais para esse tipo de erradicação da fome. Então, é para isso que se precisa também de ajuda, de formar consórcios, de agências, para financiar esses programas, para ir dando sustentabilidade e ir criando esses circuitos virtuosos do que falávamos. Ok, então daqui a pouco nós continuamos a nossa conversa. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Conexão Ciência. O tema de hoje é a contribuição do Brasil no combate à fome. Aqui no estúdio, o representante da FAO no Brasil, Alain Bojanic. Alain, qual é a situação do Brasil hoje em relação à fome? O Brasil tem feito muitos avanços em termos da redução das pessoas em insegurança alimentar, programas bem sucedidos. Virou-se um modelo para muitos outros países o tipo de programa que agora a FAO está apresentando. Nós estamos fazendo sempre, identificando boas práticas, nós estamos sempre vendo onde tem programas bem sucedidos, para justamente sistematizar e depois exibir, apresentar para outros países. Mas não só levar o conhecimento do Brasil, mas também trazer. O nosso rol é também, porque no mundo temos muitas outras boas experiências para aprender. Então, esse é o nosso rol de, vamos dizer, brokers do conhecimento, trazer, levar conhecimento, boas práticas, não só no campo tecnológico, mas também no campo de políticas, de programas, de programas de desenvolvimento rural. Então, o Brasil tem feito muitos avanços, ainda tem coisas a fazer, com certeza, tem programas que têm que ser aprimorados, têm que ser aperfeiçoados, mas eu acho que esse modelo, é um modelo que está dando muito sucesso, o que queremos é continuar com, para que podamos erradicar a fome no mundo inteiro, e também na situação das pessoas que aqui mesmo estão nessa situação. Então, o papel da FAO, nesse caso, é fazer essa articulação, é isso? Isso, nosso papel é facilitar cooperação, o que chamamos cooperação sul-sul, entre o Brasil e outros países, mas também administrar programas de desenvolvimento em áreas de maior pobreza aqui no Brasil. Temos programas no Nordeste, temos programas na Amazônia, temos programas onde encontramos que ainda tem grupos vulneráveis, e que nós podemos contribuir com a sinergia entre o conhecimento que o Brasil já tem, o conhecimento que, por exemplo, a Embrapa já tem gerado, em termos tecnológicos, com o conhecimento que a FAO tem dos seus expertos, e também de outros centros de pesquisa no mundo inteiro, que nós podemos facilitar nessa troca de conhecimento. E que tipo de programa? Me dê um exemplo de um programa que está em andamento, sob a coordenação da FAO, que visa incluir mais essas pessoas que ainda estão numa situação desfavorável, em relação a... Aqui no Brasil? Aqui no Brasil. Aqui no Brasil temos um programa no Alto Xingu, no sul do Pará, onde o que nós estamos fazendo praticamente é um programa de monitoramento para redução do desmatamento na Amazônia. Mas a redução do desmatamento não é só com regras, mas também com desenvolvimento. Então o que a FAO está fazendo ali são programas de apoio à agricultura familiar, para que eles possam ter sistemas sustentáveis de agricultura, acompanhar com programas de intensificação da produção, como por exemplo de aquacultura, estamos apoiando programas de aquacultura, e também estamos trabalhando com melhoramento de práticas de manejo de gado, para uma zona de gado, e recuperação de áreas degradadas, áreas que foram degradadas, estamos usando tecnologia da Embrapa, usando tecnologia já disponível no Brasil, para justamente essas áreas que têm muita baixa produtividade, aumentar o nível de produção de alimentos, e também conservar os solos e conservar as florestas. 2014 foi instituído pela FAO como o Ano Internacional da Agricultura Familiar. Qual o papel desses produtores para a erradicação da fome? O ano 2014 é o Ano da Agricultura Familiar, designado, nomeado pela Assembleia das Nações Unidas, e a FAO é a Secretaria Técnica do Ano Internacional da Agricultura Familiar. Então, para nós, é uma prioridade, uma altíssima prioridade, trabalhar com um pequeno produtor, porque, no primeiro lugar, eles fornecem alimentos para as populações urbanas. Se fala que no Brasil, pelo menos 70% dos alimentos que se consumem nas áreas urbanas, vem da agricultura familiar. Então, a contribuição para a segurança alimentar da produção que vem da agricultura familiar é muito importante, não? A mandioca, bananas, temos arroz, temos mesmo gado, temos muitos programas de leite que têm a ver com a agricultura familiar. Então, mas, do outro lado, também é importante para a segurança alimentar, porque um pequeno produtor precisa se alimentar bem, não? Então, para nós, é importante também que eles tenham uma dieta que seja equilibrada, a alimentação que eles estão tendo, que seja uma alimentação nutritiva, não? Saudável. Então, temos o lado de fornecimento de alimentos e temos o lado da alimentação do pequeno produtor que também precisa ser trabalhado, porque não pelo fato de ser um pequeno agricultor que tem uma agricultura diversificada, ele está tendo uma boa alimentação. Temos que nos assegurar que as crianças tenham uma boa alimentação, que nas escolas rurais tenham bons programas de merenda escolar, com uma nutrição nutritiva, e que nos lares rurais se consolidem programas de segurança alimentar. Então, o trabalho é nessas duas direções, né? E quais são os alimentos hoje que são considerados estratégicos, né? E que é importante investir para garantir a segurança alimentar? Uma coisa são os alimentos tradicionais, que são muito importantes. Só quatro alimentos, só quatro produtos são quase a base de um 80% do que se consome no mundo inteiro, que é o arroz, o trigo, o milho e a soja, né? São alimentos da maior importância no mundo. Com certeza são estratégicos, porque são tradicionais e são bem consumidos, mas também temos que olhar para os alimentos não tradicionais, que têm uma importância estratégica, né? O ano passado foi o ano da quinoa, que é um cultivo que é pouco conhecido, mas é o grão que tem maior quantidade de proteína, é um grão que é de alta digestibilidade, que é bom para os ciliacos, que tem minerais, é quase perfeito o grão de quinoa, então é também estratégico para a segurança alimentar, aqui no Brasil já a Embrapa tem desenvolvido uma variedade, uma variedade de piabiru, de quinoa, mas ainda a escala de produção é muito baixa. Por que ainda é tão baixa a produção de quinoa aqui no Brasil? Porque não tem tradição, não é um cultivo tradicional, era um cultivo que sempre se pensava que era só dos países andinos, mas a Embrapa conseguiu tropicalizar a quinoa, e ainda está nesse processo, temos que interessar os grandes comercializadores para comprar essa e para também investir nas áreas de produção de quinoa, para que tenhamos uma grande mudança, porque é muito cara a quinoa, a quinoa, pelo efeito esse de uma grande demanda que produz o ano internacional da quinoa, os consumidores aumentaram muito, a demanda mundial e o preço subiu, então é uma boa oportunidade para investir em quinoa, temos a quinoa tropicalizada, temos sementes produzidas no Brasil, então é uma cultura que precisa ser mais promocionada, então a importância também aí da comunicação é central para que as pessoas possam melhorar a sua dieta com culturas estratégicas como é o cultivo da quinoa, mas também tem muitas outras, mesmo a mandioca é uma cultura estratégica, tem muitas propriedades nutricionais, mesmo as folhas que são pouco consumidas, são muito boas para a nutrição, então temos também culturas das, ou produtos, melhor dito, da Amazônia, que não estão sendo aproveitadas, muitas dessas aí, que poderiam contribuir para melhorar a nutrição, mas que ainda não estão no mercado, ou se estão no mercado, muitas pessoas não sabem qual que é o valor nutricional, então o mundo do futuro vai precisar olhar muito mais para o que chamamos os produtos forestais, os frutos forestais das florestas amazônicas, que tem um grande potencial para a alimentação. Mas existem programas específicos hoje para incentivar mais a produção e o consumo desses produtos da Amazônia? Existem, existem, em Manaus tem pelo menos duas ou três organizações que estão trabalhando, mas é incipiente, é um esforço que precisa se massificar, que precisa ter uma maior divulgação para que os supermercados se interessem, para que nas feiras dos domingos você possa não só ver que o produto está ali, mas também que vai ter uma oferta no ano inteiro, que vai com os que são as propriedades desses produtos, então ainda temos que trabalhar muito no marketing dos produtos amazônicos. E comparando com outros países, como é que está a situação dos nossos produtores, dos nossos pequenos produtores brasileiros? Comparativamente, estão melhores que muitos produtores da América Central, não vamos falar de Haiti, que é um país que tem muitos, que o pequeno produtor de Haiti tem muitos problemas, ou da África, e muito tem a ver com esses programas de apoio, aqui o pequeno produtor está recebendo muita ajuda, não muita, mas pelo menos uma ajuda sustentável em termos de assegurar mercados, em termos de extensão, em termos de programas como o programa Bolsa Família, que não existem em outros países, e, portanto, a situação deles, dos pequenos produtores em outros países, não é tão boa como o pequeno produtor aqui no Brasil. Alain, qual é a expectativa para o ano que vem, em relação à redução do número de pessoas, ainda em situação de fome crônica, no mundo, no Brasil e no mundo? Nós, da FAO, somos otimistas, porque estamos vendo uma tendência a diminuir o número. Muitos países não vão atingir a meta do milênio, que é reduzir pela metade a proporção de pessoas em insegurança alimentar. O Brasil já atingiu essa meta. Muitos países, como o Peru, o Chile, há muito tempo atingiram a meta. Mas temos o grande problema, vamos dizer, da fome dura, do núcleo duro da fome, que são os países, muitos dos países da África. Também a África tem feito muito progresso, tem atingido muito progresso, mas são alguns países, outros ainda permanecem numa situação, ou tem empiorado a sua situação. Então, mas, em termos gerais, em outubro, vamos saber qual que é a situação, porque em outubro, a FAO, junto com o Programa Mundial de Alimentos, o FIDA, nós geramos um relatório mundial sobre a situação da insegurança alimentar. É ali que vamos saber se o número subiu ou desceu. Ainda não tenho uma... Mas vamos ser otimistas, vamos torcer para que tenhamos uma disminuição sustantiva nesse número. Ok, Alan, infelizmente o nosso tempo acabou. Muito obrigada pela entrevista e até uma próxima oportunidade. Não, sou eu que fico muito agradecido pela oportunidade, e sempre estamos à disposição de trabalhar nesse combate à fome. E para isso precisamos muito da comunicação de vocês. Ok, obrigada mais uma vez. Obrigado. E o Conexão Ciência fica por aqui. Você pode conferir os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. Assista ao programa também no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho